Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal, galera Hoje eu sou de cofre do Team MW, espero que vocês gostem mesmo, então já deixa o seu like, se inscreve Por causa do nosso, se não for inscrito, eu vou trazer um gameplay pra vocês aí de Kar98 no Shoot House aqui, esse mapa, ele é muito bom pra jogar de cara, você é louco Porque é muito delícia jogar de cara aqui, velho, eu amo jogar de cara aqui Nossa, velho, oh, dá pra trazer um gameplay muito massa, velho O cara pegou um colátero de nós aqui, what the fuck Deixa na próxima agora que eu te arrebento Toma, falei, bagulho que é sinistro Uh, passou perto desse tira, hein Passou raspando o container ali com o cara, pena que o cara tava bem no cantinho É ruim quando esses caras ficam bem no cantinho Ô, posto Nossa, levei os dois, pelo menos dois eu levei Deixa eu ajudar os parceiros aqui Ah, pegar o objetivo, mano Vem que os caras ia vir aqui, ó Nossa, dei mesmo, velho Mas eu errei Vacilo, bem na hora que eu me movimentei Eu morri Isso, velho, que facada sensacional, cara Puta que pariu O cara vê deitar, mano Ó a ideia do cara Nossa, que bala Acho que vocês vão vir aqui, hein Vocês vêm dar a volta aqui Eu matei Acertei Tem mais aqui Facada, mano Eu amo dar facada nesse jogo Ah, mentira, mentira, mentira Ah, deitou, velho Filha da puta Toma essa aí Vai deitar, seu merdinha Fica deitando, mano Não sei o que esses caras Ficam dando drop shot É uma cambada de filha da puta Ah, que que foi isso, mano Ah, o cara me matou de metralhadora ainda Caralho, mesmo Desce, desce o Wilson, velho O Wilson na área Caralho, a AK-74 é monstro, hein Cê é louco, tio O bicho é um monstro, cara Eu tava jogando de carma Eu peguei aqui pra destruir o Wilson Ah, porra, velho O cara vem só no fundo ali Você só fica aqui Pau Pimba Pimba Tô vendo, ó Nossa, nós tá dando uma pena Nesses caras monstros, hein, velho Oh, vacilema, hein 19 tios só Ah, cara Se eu não posso Eu não posso negar uma facadinha Não, né, velho É muito bom, velho Cê é louco O bagulho quase me matou Ah, mentira Ele me matou de pistolinha, velho Eles ficam lá Camperando Toda vida Quase, hein, meu parceiro Cê leva uma facada Quase, hein, meu parceiro Cê leva uma facada, hein Ah, o cara O cara botou uma cara Ele foi arrebentado Ah, eu tô uma raiva desses caras, mano Eles deitam Acaba te atrapalhando Na hora que cê vai mirar Não tem como A gente erra mesmo Ah, mentira, velho Olha aí Nossa Que bosta Não Velho, eu sou muito foda Na faca, velho Puta que pariu Olha isso, mano Oh, que facada, meu parceiro Cara, lixo Toma aí, filho da puta Cê acha que vai vir Deixa eu ver Nossa Que snipada desse cara Que eu levei Levei uma snipada monstro Ah, que facada Doide Joguei muito A cara destrói nesse mapa, meu parceiro Caralho, que facada Galera, espero que tenham gostado da game play Então deixa seu like Que amanhã vou trazer outro game play aí E Ah, não Provavelmente amanhã vai ser de coffee do Tigo Que eu consegui gravar um vídeo Então vou postar mais de coffee do Tigo E depois vai ser game play de Coffee do Tmw de novo Então valeu, galera É nóis Tamo junto Valeu É nóis Fui